Salsicha faz um mal danado, mas eu tenho certeza que desse jeito você vai querer comer. Uma xícara de arroz e uma salsicha. Vou cortar em pedaços. Vamos transferir para um bowl maior. Vamos colocar também dois ovos. E você que chegou agora, não esquece de deixar a sua curtida e compartilhar esse vídeo. Beleza? Sucesso! Depois de você compartilhar, você vai colocar meia tomate, meia cebola e um pouco de salsinha. Tudo a gosto. Para dar um toque especial, vamos colocar um pouco de orégano. Um pouco de pimenta do reino. Três fatias de presunto. Sal. A gosto. 60 ml de leite. E 90 gramas ou 3 quartos de xícara de chá de farinha de trigo. Misture. E aproveita, escreve seu nome e o lugar de onde está nos assistindo para que no próximo vídeo eu mande um grande abraço para você. Beleza? Sucesso! Vamos aquecer a nossa frigideira e colocar um pouco de azeite. E depois vamos despejar da nossa belíssima mistura. Vamos tampar e vamos deixar no fogo baixo. E eu quero saber, você que está gostando dessa receita, não se esquece de deixar da sua contribuição. Pode ser? Vai ser muito importante para a gente. Deixe a sua curtida e deixe o seu compartilhamento. Tá bom? Sucesso! E vamos depois virar o lado. Aproveita e me conta aí, escreve nos comentários como é que você costuma virar o lado da sua panqueca, da sua omelete. Escreve aí para mim. Beleza? Se estampa novamente. Deixa mais um minuto. Um minuto e meio no fogo baixo. E a gente vai retirar e provar essa maravilha. Beleza? Sucesso! E olha só que maravilha, que coisa mais linda. Eu quero ver você compartilhando aqui enquanto eu coloco no prato. Pode ser? Sério. O seu apoio é muito importante para a gente. Deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo, me fala de onde você está nos assistindo. Vou dar um grande abraço para você no próximo. Pode ser? Sucesso! Vamos lá, degustar essa maravilhosa receita aqui no jantar, sensacional, muito rápido para você fazer. Poucos ingredientes. Poucos ingredientes, né? Olha só. Olha isso. Repitam comigo. Hum, sucesso! Uma delícia! E é isso. Uma receita de sucesso maravilhosa para você fazer aí na sua casa. Se fizer, manda a foto para mim. Beleza? Sucesso! Uma receita de sucesso maravilhosa para você fazer aí na sua casa. Uma receita de sucesso maravilhosa para você fazer aí na sua casa. Uma receita de sucesso maravilhosa para você fazer aí na sua casa. Uma receita de sucesso maravilhosa para você fazer aí na sua casa. Uma receita de sucesso maravilhosa para você fazer aí na sua casa. Uma receita de sucesso maravilhosa para você fazer aí na sua casa. O que é isso?